Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seu morador está pagando por traficante? Pelo amor de Deus, aí não dá. Meu povo, eu quero agora chamar sua atenção para ajudar mais uma pessoa desaparecida. Está certo? Dessa vez, o caso aconteceu lá no bairro do Nova Cidade. É uma adolescente de 13 anos. Ela é a Beatriz. Está desaparecida desde a noite do dia 31 de dezembro. Ela foi vista pela última vez por volta das 11 horas, saindo da sua casa, localizada na Rua 25, do Conjunto Buriti, ali no Nova Cidade. Quem souber da sua localização, por favor, entre em contato. Esse daí é o vídeo em que ela foi vista pela última vez, gente. Você vê ela correndo aí. Não se sabe por que ela estava correndo, o que aconteceu. A família quer respostas. Quer respostas e espera encontrar a adolescente viva. Vamos ajudar. Se você tiver alguma informação... Ah, Luiz, nesse dia eu vi ela correndo mesmo. Ela passou por aqui pela frente de casa. Se você viu ela com alguma pessoa, ajude-nos a encontrar. Ajude-nos a dar o paradeiro dessa adolescente. Como é que você pode ajudar? Você pode ligar para esses números aqui, o que eu vou dizer. O primeiro número é o 9501-8859. Você vai falar com a mãe dela. Está certo? 9501-8859. Se você não conseguir ligar para esse número, tem um outro número disponibilizado, que é o 9301-3740. Vamos ajudar a encontrar a Beatriz. Está certo? Não frisou ainda? Vou lá de novo. Temos dois números. O primeiro é 9501-8859. Qual é o segundo, Luiz? 9301-3740. Está certo, meu povo? Vamos lá ajudar a encontrar essa adolescente. Claro, para a família começar um ano de uma forma bem diferente, né? Pelo menos feliz por ter encontrado essa adolescente. Agora eu vou para Parintins, minha gente, onde a Força Tática teve que intervir em mais um caso de traficantes armados lá no município. Durante a ação, um dos criminosos atirou contra a guarnição. Então, a Bárbara Mitoso tem as informações na tela do Namira. É isso mesmo. Olha só, a polícia recebeu uma denúncia anônima, né? Dizendo que havia um homem que almejava matar outro homem de um grupo rival. Diante disso, os policiais foram até o bairro Itaúna, que fica localizado na zona oeste do município de Parintins, interior do Amazonas. E quando chegaram próximo à rua Antônio Meireles, eles simplesmente ouviram um tiro e começaram a procurar quem seria o autor desse disparo. E encontraram um homem, se depararam com um suspeito em uma motocicleta de cor vermelha. Quando esse homem viu que a polícia estava se aproximando, ele simplesmente fugiu. E durante essa perseguição policial, ele atirou contra a viatura e aí os policiais revidaram. Acabou atingindo o homem que colidiu com um muro. A polícia ainda chamou o corpo de bombeiros, acionou o corpo de bombeiros para poder prestar os primeiros socorros. Mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. A polícia, inclusive, apreendeu com ele um revólver calibre .32. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Olha só, tem recado para a Bárbara Mitoso no Facebook. Tem gente dizendo que ela é a repórter mais bonita da televisão amazonense. Eita, rapaz, olha aí, hein? Olha lá! Vem pra cá comigo, enche a tela, Marcão. Deixa eu ver o que aconteceu aí. Enche a tela. Os camaradas estavam armados, tá certo? Tacando terror na população, vendendo entorpecente. E quando a polícia chega, os camaradas ainda atiram contra a polícia. Ah, meu amigo. Vocês não sabem que os caras são treinados justamente para responder. Porque agora, porque agora a polícia só pode responder. A polícia tem que pegar o tiro para aí então se defender. Porque é isso. É? Você não sabia disso, não? É isso. A polícia tem que pegar o primeiro tiro para depois revidar. Revidou e revidou de uma maneira sucinta, rápida e tranquila. Colocou o camarada para deitar e para abraçar o capeta logo cedo. Logo no início do ano. Tá certo, meu amigo? Agora, o nosso sentimento à família, né? Porque a família, infelizmente, vai lamentar a morte de um miserável como esse. Mas aí o povo de bem, o povo que trabalha, aí não. Parabéns à nossa polícia da Força Tática que está atuando lá no município de Parintins. E, claro, precisando sempre, precisando sempre do apoio da população. Vem cá comigo, porque eu saio de Parintins, vou para São Gabriel da Cachoeira, onde a polícia prendeu uma dupla por furtar a motocicleta de uma senhora. É, os camaradas não estão perdoando nem as senhorinhas. Traz aqui comigo o Marcelo Macedo, o homem da camisa apertadinha, para trazer esse caso. É isso mesmo. No município de São Gabriel da Cachoeira, uma senhora denunciou à polícia de que dois indivíduos haviam furtado a sua moto. Imediatamente, os policiais realizaram busca dos acusados e do veículo. A própria vítima conseguiu encontrar a motocicleta e o suspeito e denunciou. Os policiais prenderam o João Vito e também o seu comparsa. Ambos foram presos e conduzidos à delegacia do município de São Gabriel da Cachoeira e estão à disposição da justiça. Luiz, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Marcelo Macedo. Um grande abraço. Vem para cá comigo. Amigo, eu saio, saí de Parintins, fui para São Gabriel. Saio de São Gabriel, retorno para a região metropolitana, lá para Presidente Figueiredo, onde o homem das cachoeiras vai trazer uma ocorrência em que aconteceu numa escola municipal. Sim, a escola municipal serviu ali como palco de furto. A diretora chegou no local, não tinha quase mais nada. Quem vai contar os detalhes é o Jackson Salva Terra na tela do Namira. Olá, muito bom dia, Luiz. Muito bom dia para você que acompanhou o programa Namira. Olha, nós vimos até aqui a escola Manuel Raimundo de Andrade, onde pela segunda vez os vândalos entraram na escola para roubar alguma coisa, né? Logo cedo nós estivemos aí em algumas salas e nós vimos o estrago do que foi feito, deixados aí por esses vândalos. Eles entraram na secretaria, entraram na sala de informática e levaram por um incrível que pareça apenas um computador. A gestora está aqui com a gente e ela vai explicar o que eles fizeram, como foi que ela soube, na verdade, dessa atitude. Gestora, bom dia. Nesse primeiro dia útil daqui de Presidente Figueiredo, a gente pode ver que os vândalos entraram na escola, né? Sim, eles entraram, danificaram alguns materiais, né? Processo de aluno, levaram impressora, rádio, caixa de som. Só mesmo vandalismo, né? Tá certo. Olha, vale lembrar que é a segunda vez que eles entraram aqui na escola em menos de um mês. A gestora estava explicando para a gente mais cedo que não há suspeito, né? Mas procuraram sim a delegacia. Mas gestora, o que a senhora faz esse apelo então para a comunidade que viu aí alguma coisa? Eu peço sim à comunidade em geral que vê algum notebook chamado Positivo MEC, ou então a CPU MEC, que entra em contato com a gente ou então mesmo com a Polícia Civil, porque a gente já registrou o BO e isso é material da escola, né? Que vai fazer falta. Tá certo então. E o interessante é que eles entraram nas salas, pegaram bombons e saíram marcando aí por onde eles iam passando. E a gente pede para quem tiver alguma informação aí desses vandalismos, né? Desses vândalos, na verdade, que entrem em contato com a Polícia Civil aqui de Presidente Figueiredo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jackson. Salva a terra, minha gente. Esse caso aconteceu agora pela manhã lá em Presidente Figueiredo, tá certo? Obrigado, Jackson, pela prontidão de rapidamente fazer essa matéria e enviar para cá para a gente para você ter uma noção de como esses vagabundos são audaciosos. Nem as escolas, nem as escolas eles estão perdoando, né? Mas calma, calma que já já eles vão ser encontrados e a gente vai mostrar a cara deles, ó. aqui na tela do Namira. Vem cá, meu povo, deixa eu dizer o seguinte. Quero agradecer desde já a sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1, você que me assiste pelo Facebook, tá certo? Nosso ano de 2020 será um ano diferente, tá certo? Será um ano muito diferente. E olha, para isso é bom você continuar fazendo o que você vem fazendo. Isso eu falo a você que está aí do outro lado. Continue denunciando, porque através dessa denúncia um homem também foi preso depois de trocar tiros com a polícia lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. É, minha gente, não tá fácil não. A cidade é de Deus, mas os criminosos também moram lá, infelizmente. E com o caboclo ainda foi encontrado uma arma de fogo entorpecente. Bárbara Mitoso na tela do Namira. A força tática da polícia militar conseguiu prender esse homem depois que eles receberam algumas informações de forma anônima dizendo que dois homens estariam vendendo drogas em uma área de hip-hop na comunidade de Braga Mendes. Então os policiais foram até o local, né? O local de hip-hop, inclusive, na rua Dom Bosco, no bairro Cidade de Deus, onde eles se depararam aí com esses dois homens que aí batiam as características que haviam sido informadas. Só que esses homens, quando viram que a polícia estava chegando perto, eles simplesmente fugiram, né? Fugiram a pé. Um deles, inclusive, estava em posse de uma arma de fogo e tentou revidar, porque os policiais foram atrás dos homens, né? Houve aí essa perseguição policial e durante essa perseguição, esse suspeito apontou a arma para a polícia e a polícia acabou revidando ali, atingindo o Bruno de Souza, de 30 anos, como foi identificado aí esse suspeito. Ele foi atingido, inclusive, perto do quadril. Ele não passa bem, né? Não morreu, mas foi preso. O outro comparsa dele, que estava, inclusive, com uma sacola, um volume que, até então, a polícia não sabia o que era, quando o parceiro dele foi atingido, ele soltou a sacola e fugiu. Conseguiu fugir aí sem ser identificado. Dentro dessa sacola, haviam 80 trouxinhas de maconha e também uma outra quantidade, também, supostamente, aí, de maconha. Diante de toda essa situação, toda essa materialidade aí, a polícia prendeu o Bruno e apreendeu um revólver calibre .38 e toda essa droga. Todo esse caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Tá certo, então. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Que situação, minha gente. Olha aí, esse é o número da Força Tática. Qualquer denúncia, qualquer ocorrência, você pode ligar pra cá, ó. 9428-4400 e pode ter certeza que os policiais vão passar por lá, porque é esse, esse é o trabalho da polícia que tem sido feito todo o ano de 2019 e agora 2020. Olha só, a Andresa pediu no Facebook que ela tá sentindo falta da trilha sonora, né, do nosso querido pagodinho. Então solta o pagodinho aí. Esse é o hino do Péricles da Amazônia que não está por aqui porque está na externa, né? Todo mundo trabalha. Meu povo, quero mandar um abraço pra minha querida amiga Débora e o Isaac, que estão me assistindo lá do Adrianópolis. A Débora é filha do meu pastor, meu diretor. Tem que respeitar, tem que respeitar, olha só, dança o pagode e depois eu digo um abraço pro pastor. Meu Deus, que situação, minha gente. Que situação. Quero mandar um abraço pra minha mãe que tá me assistindo lá na Cidade Nova, junto com o meu irmão, tá certo? Todo o povo de Tefé veio em massa comemorar aqui. Veio em massa comemorar aqui em Manaus o Natal e o Ano Novo. Gente, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Amanhã nós temos um encontro marcado, é o último da semana. Primeiro final de semana do ano que está chegando. É, meu povo, muito obrigado.